Muito bem, nesta manhã de sábado, eu já falei, penso, que uma ou duas vezes aqui na Igreja da Amadora sobre a oração. E hoje gostaria em particular de falar sobre a oração de intercessão. Especialmente, a Igreja marcou para o dia de hoje, ao final do dia, uma vigília de oração e achei que era um momento indicado para focar, um tema que eu considero desafiante e, ao mesmo tempo, um tema que me fascina e que, quanto mais o estudo, por vezes percebo, quanto menos sei. E com aquilo pouco que já sei, gostava desta manhã de partilhar alguns momentos com os irmãos e com a Igreja da Amadora. Agora, fez no ano passado, sim, fez no dia 11 de Março, um ano, que tive a oportunidade, portanto, estamos a 24, há algumas semanas, fez um ano que tive a oportunidade de passar o sábado na Igreja da Generala de Sadas. E o motivo que me levou aquele sábado à Igreja da Generala de Sadas, vou contá-lo no final desta mensagem. Mas, para já dizer-vos que, quando visitei aquela igreja, não sei se muitos do que aqui estamos já fomos à Igreja da Generala de Sadas, é uma igreja relativamente mais pequena do que a nossa, mas achei particularmente interessante naquele dia encontrar uma igreja cujos três, quatro primeiros bancos do lado esquerdo da igreja, portanto, a igreja está dividida, assim como a nossa, em dois tipos de bancos, apesar de ser, se calhar, até ali à zona do estúdio e depois tem mais uma área aqui deste lado, mas achei interessante um grupo tão grande de jovens numa igreja tão pequena. E num diálogo, na altura, com um dos responsáveis dos jovens, o Rubem Nóbrega, fiquei curioso de qual é que tinha sido a razão para aquela igreja ter ali um grupo tão heterogêneo e tão envolvido de jovens na Escola Sabatina. E até ele contou-me o que se tinha passado umas semanas, meses antes daquele sábado onde eu me encontrava. A Igreja General Roçadas sofria o que muitas das nossas igrejas sofrem, que é sempre o nosso receio de ver o grupo de jovens a ficar cada vez mais reduzido. E eles, entre algumas ideias e iniciativas, decidiram fazer algo que foi ousado, inovador e particular para aquela igreja. Todos os sábados, às 9 horas, os jovens reuniam-se com o objetivo de orar e de, em conjunto, uns com Deus e com Deus descobrirem e pedirem a Deus para que o clube pudesse encher. E dizer-vos que quando este grupo começou, eles, entre tições e séniores, contando com dirigentes, o grupo era pouco mais do que 10 jovens. E iniciaram este processo de oração, sábado após sábado, até que num dos sábados, veio, certamente conduzido pelo Espírito de Deus, uma das pessoas teve uma ideia de fazerem o que eles chamaram o dia aberto dos desbravadores. E então prepararam este folheto, que aqui está, e foram pelas ruas de Lisboa e perto da Igreja General Roçadas distribuir este folheto à população. O folheto foi distribuído a convidar os jovens para estar no dia domingo, 29 de janeiro, para conhecer o clube, as atividades, etc. E a verdade é que, como resultado deste encontro diário, deste encontro semanal na Igreja, como resultado da distribuição destes folhetos, e, sem dúvida, como resultado do impacto que tem quando convidamos um amigo, um amigo traz outro amigo, a verdade é que o grupo cresceu de 10 jovens para aproximadamente 25, num curto espaço de tempo. A prova disso foi que houve o grupo, e, portanto, isto nada melhor do que contarmos histórias que se passam mesmo ao lado da nossa casa. E está aqui uma das fotos de umas investidoras que foram feitas, nesse mesmo ano, talvez estão aqui perto de 25 jovens, e, neste caso, já com arrebentos que, na altura, não havia. E é neste contexto e neste relato verídico que eu pude constatar e pude presenciar que eu gostaria e pretendo falar um pouco com os irmãos nesta manhã sobre a oração de intercessão. A oração de intercessão, pelo menos à minha mente bem, não sei se à vossa mente bem, mas, normalmente, quando falamos de oração de intercessão, muitas vezes falamos de alguma aleatoriedade e coloca-se, muitas vezes, na nossa mente, algumas questões. Algumas eu escrevi-as aqui até para não me esquecer. Se Deus é infinitamente amoroso, omnisciente e poderoso, e sabe o que é melhor para nós, então porquê é que eu preciso estar envolvido na oração de intercessão? Porquê é que a oração de intercessão parece que umas vezes funciona e parece que outras vezes não funciona? Será que é porque estamos a orar pouco? Se o facto de orar por determinada pessoa acham que pode fazer a pessoa mudar a sua atitude e a sua decisão? Se, como igreja, orarmos de uma forma intercessória, será que podemos mudar o rumo da história? Será que, muitas vezes, aquelas frases como nós dizemos, olha, eu vou orar por ti, têm algum impacto na nossa vida e na vida das pessoas por quem nós oramos? E foi, talvez, à procura de resposta a estas questões que tentei encontrar na Palavra de Deus alguns exemplos e alguns relatos que nos ajudam a entender porquê é que nós devemos interceder. Eu escolhi quatro tópicos para falar com os irmãos esta manhã porquê é que nós devemos interceder. E o primeiro deles, que serviria, talvez, de base para todos os outros, poderia não haver mais nenhuma razão, mas, efetivamente, eu acredito que a oração de intercessão é um plano de Deus. E, realmente, se a oração de intercessão é um plano de Deus, não precisaríamos de muito mais explicações sobre ela. Mas, se é um plano de Deus, como é que nós, na Palavra de Deus, percebemos que é um plano de Deus? Percebemos que é um plano de Deus, em primeiro lugar, porque Jesus, quando esteve nesta Terra, chamou-nos a interceder. Vejam e abram as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 11. Lucas, no capítulo 11, encontramos a oração do Pai Nosso. E, logo no início do relato, diz-nos que Jesus estava a orar num certo lugar e, de seguida, quando ele termina, um dos discípulos, não nos diz quais, perguntou Senhor, ensina-nos a orar. Era uma pergunta, só contextualizar aqui um pouco esta pergunta, era uma pergunta perfeitamente normal na época que os mestres e os rabinos ensinassem a orar os seus discípulos. Era algo completamente natural. E, portanto, não era descabido que os discípulos fizessem esta pergunta a Jesus. Jesus respondeu com a oração modelo que nós também conhecemos e, a seguir, o relato conta-nos uma parábola. É certo que falámos de parábolas na Semana da Oração dos Jovens e em alguns dos encontros tivemos algumas parábolas e esta parábola tem como título o amigo importuno. Se é amigo, normalmente não costuma ser importuno, não é? Mas é um amigo importuno. Porque, em teoria, os amigos não nos importunam. E, portanto, vamos ver o que é que Jesus quis dizer com esta parábola. Eu vou ler para nos contextualizarmos. Verso 5 do capítulo 11 de Lucas diz Qual dentro de vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser Amigo, empresta-me três pães. Pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhe por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Que personagens é que temos aqui nesta parábola? Quantos amigos é que temos? Três amigos, não é? Temos o amigo um, o dois e o três. Temos o primeiro amigo que era o amigo que estava na sua casa. Já era meia-noite. Também não é descabido chegar uma visita à meia-noite numa época de calor. Agora, era natural que as pessoas também viajassem durante a noite, apesar do perigo, talvez de um perigo maior de segurança, mas não era descabido. E a meio daquela noite, aquele primeiro amigo estava já a dormir com os seus filhos na sua casa. Até que recebe a visita de alguém que o vem vamos lá acordar. É sempre um prazer receber os amigos, mas quando recebemos um amigo e já estamos a dormir, o prazer já se torna um bocadinho importunoso. E portanto, este segundo amigo acaba por incomodar, entre aspas, este primeiro amigo. E é interessante que este segundo amigo vem pedir alguma coisa para ele? Não. Vem pedir alguma coisa para um terceiro amigo que tinha chegado à meia-noite e como era uma boa regra de curto-se e educação receber, ele o tinha recebido, mas infelizmente não tinha nada para o alimentar. Achei interessante também esta questão dos três pães. mostra que o pão é um alimento simples, mas pelos vistos não chegava um pão, eram precisos três. E portanto, esta parada dá-nos a ideia de um pedido abundante de algo que era importante aquele terceiro amigo receber. Obviamente que o que temos a destacar aqui nesta parada é exatamente este exemplo de intercessão. A intercessão que este segundo amigo fez junto do primeiro amigo pelo seu terceiro amigo que tinha chegado que tinha chegado à sua casa naquela hora. E reparem como é que esta parábola continua. A parábola termina, mas reparem, desculpem, como é que Jesus continua esta parábola. Diz assim no verso 9 Por isso vos digo, pedi e dar-se-os-á, buscais e achareis, batei e abris-se-vos-á. Encontramos aqui três verbos. Três verbos de quê? Três verbos de ação. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Porque quem pede recebe, quem busca acha e quem bate abre-se-á. E de alguma forma Jesus promete esta eficácia na oração de intercessão depois no final no verso 13 onde ele diz Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos seus filhos quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo a aqueles que lhe o pedirem. Jesus termina esta parábola, este relato e este momento com uma promessa que quando nós intercedemos haverá aqui uma garantia. Quando intercedemos de uma forma de verdadeira há aqui uma garantia que é conceder o Espírito de Deus na nossa vida. Este Espírito transformador. Portanto, temos este exemplo, este convite que Jesus nos faz a todos de intercedermos. Depois, podemos olhar para Jesus. Jesus, na sua vida, intercedeu ou não intercedeu? Marcos 1.35 Marcos 1.35 um verso muito curtinho mas que mostra o modelo que Jesus tinha na sua vida diária. diz-nos que tendo-se levantado à alta madrugada saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Portanto, de manhã cedo num lugar com muita confusão movimentado, não de todo, não é? Num lugar calmo, sossegado, silencioso, ali Jesus ali Jesus orava. Uma das, certamente, que na vossa mente poderão estar aqui diferentes episódios de intercessão de Jesus. O exemplo que eu vos trago encontra-se em João, no capítulo 17 e é um dos pontos que eu considero que pessoalmente mais destaco na intercessão que Jesus fez naquele momento pelos discípulos e por todos nós. encontramos neste capítulo a horas antes em que Jesus é levado preso e Jesus faz questão de estar neste momento de comunhão com os seus discípulos. E vejam que no capítulo no capítulo 17 de João do verso 1 a 5 nós vemos Jesus a orar por quem? Por ele mesmo. Por ele mesmo. No verso 1 a 5 reparem como termina o verso 5 e a glória glorifica-me ao Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Jesus ora por si. E a seguir desde o verso 6 ao verso 19 eu vou ler só alguns mas do verso 6 ao verso 19 vemos Jesus a orar insistentemente a interceder pelos discípulos. Vejam o que diz o verso 9 é por eles por eles quem antes falava dos discípulos que eu rogo. Não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste porque são teus. Verso 13 Mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Verso 15 Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. E depois no verso 20 uma mensagem para todos. Não só para os discípulos mas para todos aqueles que um dia querem seguir Jesus ele diz a Deus não rogo somente por eles mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Portanto temos o exemplo na palavra de Deus que Jesus nos deixou que nós devemos interceder temos o próprio exemplo de Jesus e temos o exemplo dos apóstolos. Eu trouxe apenas o relato do apóstolo Paulo mas temos muitos exemplos dos apóstolos que usaram também a oração de intercessão e destacaram este aspecto. Vejam em 1 Timóteo no capítulo 2 1 Timóteo no capítulo 2 verso 1 a 3 1 Timóteo capítulo 2 verso 1 a 3 diz assim Fazendo aqui um parênteses quantos de nós intercedemos por aqueles que dirigem o nosso país? é algo que nós muitas vezes deixamos deixamos de parte talvez que agora com a visita do Presidente da República recentemente à Igreja o possamos ter feito mas a verdade é que é interessante ver esta abordagem que Paulo tem e depois no verso 3 diz Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade e destacava aqui sem dúvida neste verso 3 estas duas palavras tudo isto é bom e aceitável tudo isto é bom e aceitável diante de Deus portanto não há dúvida que a oração de intercessão é um plano de Deus e a palavra de Deus não nos deixa qualquer dúvida o segundo aspecto que eu gostaria de salientar é que é a oração de intercessão além de ser o plano de Deus é efetivamente poderosa e para reforçar o poder da oração de intercessão eu optei por trazer alguns certos do espírito de profecia alguns estão no grande conflito e outros na mensagem aos jovens e vou passar alguns para lermos e refletirmos em conjunto é importante percebermos que efetivamente todos nós vivemos um grande conflito vivemos vivemos no meio de duas forças do bem e do mal de anjos de satanás e de anjos de Deus e no meio deste conflito devemos entender melhor ainda a oração de intercessão vejam vejam o que diz na página 525 do grande conflito diz assim o mesmo compassivo salvador vive hoje e está disposto a escutar a oração da fé como quando andava visivelmente entre os homens o natural coopera com o sobrenatural é só dizer-vos que que este excerto é tirado do capítulo de título os artistes de satanás e fala efetivamente deste conflito entre entre satanás e Deus e diz-nos então faz parte do plano de Deus concedermos em resposta à oração da fé aquilo que ele não otorgaria concederia se não o pedíssemos assim é uma frase que eu destaco e que até espero não me esquecer dela faz parte do plano de Deus concedermos uma resposta à oração da fé aquilo que ele não otorgaria se não o pedíssemos assim obviamente que temos aqui um fator muito interessante que é esta oração da fé quando oramos com fé oramos com a certeza não oramos à espera de uma resposta naquele momento mas oramos com a certeza que a nossa oração foi ouvida oramos com a certeza que Deus tem um plano para esta oração muitas vezes nós oramos mas não fazemos uma oração de fé porque oramos mas já estamos a dizer a Deus qual é a resposta que queremos mas sem dúvida que faz parte do plano de Deus responder às nossas orações mas não o faria se nós não o pedíssemos e complemento este texto com o livro Mensagens aos Jovens na página 53 que diz-nos assim se Satanás vir que está em perigo de perder uma pessoa empenhar-se-á ao máximo empenhar-se-á ao máximo possível em conservá-la se o que está em perigo preserva e na sua impotência e fraqueza se lança sob os méritos do sangue de Cristo Jesus ouve a fervorosa oração de fé e envia um reforço dos anjos Satanás vejam bem o que é dito aqui Satanás não pode suportar que se apele para o seu poderoso rival pois ele teme e treme diante de sua Cristo força e majestade ao som da fervorosa oração treme todo o exército de Satanás ao som desta fervorosa oração treme o exército de Satanás a oração de intercessão é um plano de Deus a oração de intercessão é poderosa e o terceiro aspecto que quero abordar com os irmãos nesta manhã é que a oração de intercessão transforma-nos ela é transformadora transforma-nos de uma maneira positiva transforma-nos porque é nesses momentos que nós intensificamos este desejo de estarmos perto do nosso Deus vejam o que nos diz caminho para Cristo na página 93 diz-nos que a oração é abrir o coração a Deus como a um amigo não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos Deus não precisa de saber como é que eu sou não é? ele conhece-nos ele conhece-nos melhor do que ninguém então porquê que nós devemos falar abertamente com o nosso Deus e dizermos quem somos? porque ao fazermos habilitamos-nos a recebê-lo a oração não faz-nos Deus baixar até nós mas o que é que acontece? eleva-nos até ele e muitas vezes nós temos esta diferença neste processo que acaba por não ser transformador na nossa vida nós queremos que Deus baixe até nós e Deus quer completamente o inverso quer que nos elevemos até ele Deus não necessita de conhecer o que se passa ele melhor do que ninguém conhece o nosso coração conhece o coração de muitos daqueles por quem nós estamos a orar nas nossas orações de intercessão mas acima de tudo quando nós o fazemos estamos a receber Deus na nossa vida estamos a permitir que ele nos transforme reparem que a oração de intercessão não transformou só aqueles jovens da igreja de Jornal Reçadas que oravam às nove horas de sábado acabou também por transformar a vida daqueles que receberam aquele folheto e que vieram à igreja a partir desse momento ao orarmos nós somos transformados pelo Espírito Santo ao orarmos nós subtermos a nossa vontade à vontade de Deus e mais do que isso aprendemos a amar a sua vontade e a sermos gratos mesmo quando as coisas não carrem como nós esperamos certa vez perguntaram ao Pastor Bolhão se a salvação é uma decisão pessoal se sou eu que decido a minha vida se sou eu que aceito se a salvação é individual e se eu sou salvo pela graça que também é individual faz algum sentido a oração de intercessão ou seja faz sentido eu orar para que outra pessoa seja salva e a resposta a este relato a resposta que o Pastor Bolhão deu àquele homem que lhe fez esta pergunta respondeu-a também num formato de parábola e respondeu e respondeu com uma ilustração e ele disse assim olha vamos dar o exemplo da Márcia a Márcia não quer saber nada de Deus a Márcia não quer saber nada de Cristo não quer salvar-se não acredita que eu existo mas tu tu amas a Márcia e tu queres que ela se salve tu oras diariamente há uma série de tempo a Deus pela Márcia e tu começas a fazer esta pergunta faz algum sentido eu continuar a orar pela Márcia sabendo que ela não tem interesse nenhum em ser salva em te conhecer e é neste momento que Deus responde claro que faz sentido claro que faz sentido quando tiveres a orar pela Márcia o Espírito Santo vai trabalhar no coração da Márcia e paralelamente o diabo vai ter com Deus e vai dizer mas porquê que tu não deixas a Márcia ela já disse que não quer ter nada contigo ela já tomou a sua decisão que efetivamente não te quer conhecer e sabes o que é que Deus vai responder ao diabo tens toda a razão a Márcia não pediu mas a sua mãe pediu o seu pai pediu a sua igreja está a orar pela Márcia os jovens da igreja estão a orar pela Márcia eu não estou a responder ao pedido da Márcia porque ela não o fez mas estou a responder a todas as orações que são feitas pela Márcia muito interessante esta ilustração do pastor Bolhão até porque quando olhamos para a nossa igreja vemos muitas Márcias oração de intercessão é poderosa e concluo concluo dizendo que a oração de intercessão funciona parece demasiado simples não é? mas eu gostava de trazer também um relato bíblico para provar que não são as minhas palavras mas as palavras de Deus e gostava de vos levar até ao capítulo 10 de Daniel não vamos falar desta profecia mas vamos contextualizar um pouco o que é que se passava neste capítulo tinham passado mais ou menos 70 anos 70 anos desde que Daniel os seus amigos e o povo tinha sido levado como cativo e vivia-se um período da história em que Ciro iria decretar a possibilidade de o povo de Deus voltar até Jerusalém para reconstruir os muros da cidade e para reconstruir o templo e vivia-se um período de grande alegria porque isso iria ser possível mas a verdade é que as coisas não estavam a ocorrer como planeados e quando vivemos este grande conflito quando vivemos este grande conflito percebemos que Satanás não dorme e os chamaritanos foram fazer pressão foram fazer talvez um bocadinho um trabalho que hoje chamamos de lobby de incentivar que aquele decreto não avançasse vemos este relato em Estas no capítulo 4 e depois se quiserem em casa poderão lê-lo mas é neste contexto que encontramos Daniel e no capítulo 10 e no verso 2 Daniel estava preocupado e o que é que a sua preocupação lhe vou fazer vejam o que diz no verso 2 naqueles dias eu Daniel pranteei durante 3 semanas naqueles dias eu Daniel pranteei durante 3 semanas é muito interessante vermos que a história de Daniel resolve-se com ele a prantear Daniel Daniel pranteou no tempo de Nabucodonosor Daniel orou quando foi ameaçado de ir para a cova dos leões e Daniel tem um método muito muito particular de resolver todos os seus problemas e ele daquelas 3 semanas mudou os seus hábitos mudou a sua vida e orou Daniel era um homem de oração e acima de tudo no contexto do que estamos a falar esta manhã Daniel era um homem de intercessão e Daniel orou confessou os seus pecados confessou os pecados do povo e é neste contexto após este período de oração que Daniel tem uma visão e eu não vou não vou detalhar aqui não vou abordar o conteúdo desta visão mas vejam o que se passa no verso 12 há um anjo que vem ter com Daniel e este anjo diz assim não temas Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar perante o teu Deus foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vi mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias porém porém Miguel um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia é muito interessante este relato faz lembrar às vezes quando nós vemos um filme e quando o vemos na perspectiva do realizador quando o vemos quando o vemos do lado de cada câmera é completamente diferente e Daniel naquele momento percebeu o que é que estava-se a passar percebeu todo o filme como é que ele tinha sido gravado e muitas vezes se calhar muitos de nós gostávamos de perceber o que é que se estava o que é que se está a passar por trás das nossas orações neste grande conflito este relato de Daniel prova efetivamente que a oração de intercessão funciona mas prova muito mais prova que se Daniel não tivesse dobrado os seus joelhos a interceder pelo povo de Deus naquele momento os anjos de Deus não teriam atuado prova que a partir do momento que os anjos começaram a partir do momento é que os anjos começaram a trabalhar a partir de que momento é que o anjo diz a Daniel que começaram a interceder junto do príncipe vejam lá no verso no verso 12 a partir de que momento é que os anjos de Deus começaram desde o primeiro dia desde a primeira oração de Daniel por vezes as respostas demoram segundos horas dias e até anos mas quando nós entregamos quando nós nos entregamos de coração numa oração de intercessão podemos ter a certeza que os anjos de Deus atuam desde quando? desde o primeiro dia e este relato chama-nos também a nossa atenção para um aspecto fundamental no conflito entre o bem e o mal naqueles 21 dias o príncipe da Pérsia resistiu ao anjo de Deus isto é algo que nunca nos podemos esquecer que no limite a decisão é de cada um de nós ele resistiu durante 21 dias à influência para permitir que o povo de Deus reconstruísse Jerusalém e esta resistência prova que nós seres humanos temos o livre arbítrio de decidir de tomarmos nós a decisão já imaginaram quantas pessoas podem ter deixado de tomar a decisão por Cristo porque nós ou não tomámos a decisão de começar a orar como Daniel tomou ou começámos a orar como Daniel tomou mas ao fim de 3 ou 4 dias desistimos Daniel orou 21 dias os anjos de Deus durante 21 dias trabalharam junto daquele príncipe até que ele decidiu pelo povo por vezes custa muito esperar 21 dias e este powerpoint está confirmado especial mas gostava de complementar o que disse com este certo de testemunhos seletos diz-nos anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecederem instantaneamente a mão de Jesus Cristo no responder de toda a oração feita em sinceridade e como fé viva anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecerem instantaneamente não desistamos das nossas orações no outro dia quando passava a oração a lição na na minha unidade a irmã Júlia dizia que tinha uma lista de pessoas por quem orava diariamente algumas delas há muitos anos não desistamos das pessoas por quem oramos e como igreja não deixemos de o fazer não terminamos com os grupos que se dedicam a orar também não faltam relatos bíblicos se diz onde estiveram a orar dois aos três Deus estará no meio deles Daniel orou sozinho e foi o suficiente para mudar a decisão de um príncipe quero terminar quero terminar o sermão que já vai um pouco longo com a história com que comecei eu fui naquele sábado à igreja de Geraldoçadas participar numa semana de oração de jovens tinha uns meses uns dois meses antes recebido uma chamada do Ruben a convidar-me para fazer a semana de oração de jovens da igreja de Geraldoçadas e eu esqueço de muita coisa aliás gostava de escrever muita coisa que se passa comigo porque me esqueço mas por acaso por acaso não me esqueço que quando ele me ligou estava a conduzir era de noite e estava a sair do início a 19 portanto das poucas coisas que fui memorizando algumas marcam-me pessoalmente e quando ia falar com ele ou telemóvel no carro mas sem ter o telemóvel ouvido não se assustem tentei logo naquela conversa incentivá-lo a ele escolher outra pessoa uma semana de oração no meio de uma vida agitada como alguns nós temos não é propriamente fácil de gerir e por outro lado pessoalmente e isto é algo muito pessoal meu eu sempre orei para as semanas de orações de jovens como algo que deve ser marcante na vida do jovem e na vida da igreja sempre olhei dessa forma e e a verdade é que tenho na minha memória muitas outras semanas de orações que fizemos aqui na Amadora muitas desde o pastor Rogério Nóbrega estive a fazer um exercício pastor Rogério Nóbrega que há muitos anos era eu ainda muito novinho que veio aqui falar do camião não sei se alguns lembram da história do camião eu já não lembro da história toda mas sei que ela está escrita a alguns lembro-me do pastor Eduardo Teixeira lembro-me do pastor Artur Machado também há uns anos ter feito uma semana de oração de jovens aqui do pastor Edgar do Moisés do Humberto Coimbra do Tiago Alves do Beto e de tantos outros tantos outros que que me marcaram pessoalmente nesta semana de oração olho sempre para a semana de oração como algo que deve recarregar as minhas baterias que depois vão gastando ao longo do ano e por isso é que ela é boa nunca deixar de existir e com este sentimento de responsabilidade foi talvez a primeira coisa que me fez recusar o pedido eu não não sentia que fosse a pessoa indicada para falar àqueles jovens de qualquer forma não decidi na hora desliguei o telefone quando cheguei a casa falei falei com a Selma sobre este tema e nos dias seguintes também orei e e no final de oração e de ouvir a opinião da da Selma decidi aceitar o conflito digo-vos já que esta história não tem assim nenhum milagre espetacular não estejam à espera não estejam à espera de 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 um mega resultado o resultado foi só na minha vida penso penso que ninguém saiu da igreja dos jovens com quem eu falei mas também acho que não houve assim um resultado extraordinário quando eu disse ao Ruben que aceitava ele eu tenho umas mensagens que troquei com ele não as encontrei mas lembro mais ou menos de ele ter dito que os jovens estavam a orar estavam a orar para que eu aceitasse talvez na altura não tivesse percebido muito bem a razão a minha alergia tem sido tão forte que eu ultimamente nem as lentes consigo pôr nos olhos com óculos é muito mais complicado porque vou deixando de ver tenho que passar a trazer óculos para o choro e outros para limpar os óculos a semana começou e abriendo a história já é meio dia e meia a semana começou e eles avisaram-me que além da igreja ser muito informal e muito pessoal eles faziam a semana de oração dos jovens num formato diferente que até foi uma das razões para me levar a aceitar eles no sábado obviamente que a igreja se reunia mas durante todos os dias da semana reuniam-se na casa dos jovens portanto era uma semana muito mais familiar e pessoal e vocês sabem principalmente quem vê aqui acima que preparar uma mensagem aqui em cima todos os dias é completamente diferente do que falar na casa de alguém dos jovens dos jovens da igreja pensava eu e então para mim as coisas tornaram-se muito mais acessíveis não é que me tirasse a responsabilidade não me julguei mal mas mas obviamente que era um formato era um formato diferente eu tenho aqui algumas imagens que não funcionam mas eu acredito em que eu tenho e depois esta era a semana de oração lembram-se o tema era de Lutero e no sábado neste primeiro sábado quando fui ter com a Elizabeth para ela me dar as moradas dos jovens recebi uma notícia que me deixou completamente nervoso é que os jovens que me iam receber eram estes jovens que eram visitas que não eram da igreja eram as famílias que não nos conheciam de lado nenhum que iam ouvir falar sobre Lutero e o que eu pensava que era uma coisa extremamente acessível tornou-se num pesadelo tornou-se num pesadelo e vou abreviar a história mas lembro-me que nesta semana além de alguns episódios que se passaram na casa destas pessoas que nos receberam porque o desafio era contagiante havia alguns temas de Lutero que não eram fáceis de gerir para alguém que para já ia ouvir só uma noite não apanhava o contexto da semana toda e portanto gerir estas emoções e pessoas que não conheciam a nossa mensagem era completamente era um desafio completamente diferente e lembro-me por exemplo isto foi no primeiro dia na primeira casa começou logo mal a reunião era às seis e tinha-me dito que era às oito eram seis e pouco estava eu com o Zé Carlos em minha casa descansadíssimo quando me liga estava tudo à minha espera e portanto lá fui eu a correr lá fui eu a correr para a primeira casa que nos ia receber mas mas foi interessante cheguei a falar sentado no chão porque não havia cadeiras cheguei a falar em salas muito pequeninas mas talvez dos momentos que mais me contagiaram era muitas vezes ouvir o testemunho dos pais daqueles jovens que diziam que alguns diziam olha eu já fui a outras igrejas mas gosto muito da vossa igreja nunca tinha visto nada assim os momentos os momentos os momentos da oração eram sempre momentos também muito participativos e os momentos de intercessão também eram muito participativos foi sem dúvida uma semana onde voltando aos tópicos que falei há pouco foi uma semana onde eu percebi que intercessão é um plano de Deus onde eu percebi que intercessão efetivamente tem poder onde eu percebi que a oração de intercessão transforma e transformou-me eu durante aquela semana basicamente estudava e preparava meditações de madrugada à hora de almoço e quando saía da reunião da noite da noite antes preparava a reunião da noite seguinte e foi uma semana que se calhar senti um bocadinho o que Daniel nada nada comparado com o Daniel mas senti que mudei muitos hábitos na minha vida e que até houve tempo para trabalhar normalmente não deixei de o fazer lembro-me de terminar o sermão a meditação de sexta-feira na casa de uma família e perceber que agora só faltava falar sábado de manhã o que é sempre um grande desafio a oração de intercessão efetivamente funciona funciona porque é o plano de Deus que nós a façamos porque ela é poderosa porque ela a transforma termino com Efésios 3.20 e peço imensa desculpa porque acho que hoje ultrapassei um pouco a hora Efésios 3.20 diz-nos para orar a quem ora àquele que é poderoso para fazer efetivamente infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós é este o meu desejo irmãos que a igreja da amadora que cada um de nós individualmente possamos orar àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos é o meu desejo é o meu desejo e o meu desejo é o meu desejo que é